Nesse momento inicia aqui a operação conjunta desse final de semana. Vários órgãos estão dando cumprimento aos decretos municipal e estadual, que trata sobre o carnaval, onde eles vão fazer a fiscalização dos ambientes que estão em funcionamento na noite desse sábado e orientá-los sobre o devido funcionamento, respeitando as normas sanitárias, conforme estabelecem os decretos. Tchau! 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 Tchau!